Êêê, isso é a melhor coisa do mundo! Manda, sai daí, Billy! É a minha vez! Nem pensar, isso é muito divertido! Subir parede de Thunder Tano, a vingança é agora. Nós somos muito melhores do que o resto da família. Vamos localizar a Tia Mandy e convidá-la para o jantar de aniversário. Eu ainda não gosto de você, mas esse presente tem o preço certo. É grátis. Ai, desculpa, você disse grátis ou frio? Nunca vamos saber. Você vai pagar por isso. Na verdade, deixa eu pagar. Assim! Interessante como seu cabelo fica diferente sem o laço. Bom, se eu não fosse a escolhida, como eu poderia fazer isso? É você mesma! Você é a escolhida! Troy, tá vendo isso? Troy, aqui! E aí